Pois então, Caio, você disse que tem gente que vive prisioneiro até a morte, não consegue, um narcisista. É a grande maioria da humanidade, passa por aqui assim. Aí uma pergunta assim, e qual é a boa nova, Caio, para as pessoas que só serão inteiramente livres depois da morte? A boa nova? Qual é a boa nova para essas pessoas? É que passa rápido, não é? Por exemplo, o meu querido amigo, filho Junoca, lá na Bahia. Ok. Ele é mentalmente mais livre do que quase todo mundo que eu conheço. Ok. Naquela, com aquela condição de mobilidade nenhuma, só com o dedinho do pé. Sim. Faz tudo que faz. E agora ainda decidiu que o Instagram dele é de exortação e mensagem acerca da condição dos deficientes físicos. É post sobre desenhos, charges, sobre a condição do deficiente que como o mundo não se adapta, não se oferece generoso ao deficiente físico. Nosso queio. E na mente, ele está cada dia mais livre. Agora, a condição física dele só encontrará a libertação quando ele partir para a eternidade. Não há nada neste mundo que vá fazer com que a condição física dele se torne plena. Seja alterada. É. Mas, tanto mais quanto ele seja limitado, mais ele desenvolveu amplidão mental. E entusiasmo mental e felicidade mental. A partir daquele laboratório mental, ele produz todos os estímulos de alegria, de paixão, de prazer. Adora uma praia, adora um vento, adora um sol, adora açaí. Gosta disso tudo e gosta de escrever, de ler, de pensar, de meditar. Uma plenitude. 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 Que tem no corpo uma condição absolutamente, quase absolutamente limitante, não fora pelo dedinho do pé, que ele faz tudo pelo dedinho do pé. Mas é uma limitação que só cessará na morte. Tem gente que tem filhos especiais, que são seres humanos doces, totalmente incapazes de qualquer que seja a funcionalidade. Quando a tem, tem minimamente, mas não conseguem se limpar, se banhar, se alimentar, não conseguem quase nada. Essa é uma condição que só será libertada na morte. É uma escravidão que só terminará na morte. Porque aquele indivíduo ali, que às vezes é um ser humano alegre, mais alegre do que todo mundo, ele tem uma disfunção no hardware. O software dele não consegue rodar em plenitude porque o hardware é analógico. E tem umas coisinhas aqui e ali que aparecem, mas não dá. Tem problema na placa-mãe. Tem problema na placa-mãe. Mas o software é maravilhoso. E o que se manifesta daquele software é tão maravilhoso que você só vê na forma de alegria, de louvor, de felicidade quando encontra gente boa. É. Geralmente são pessoas que reconhecem gente boa e reconhecem gente que não é. Tem uma pegada. Tem, são tão puros que sabem. São sensitivos. É. E agora, aquela condição só vai acabar na morte. E existem outras de outras naturezas. De modo que a morte é uma grande libertação. E a boa nova desse pessoal aí, dessa condição? É, alegrarem-se hoje. Ok. Com o que podem, com o dedinho do Junoca. Com Stephen Hawking. Chegando às paredes do cosmos. Com ela. Não é moleza não. Não é moleza não. Você começou a sua fala com passa rápido. Esclerose lateral amiotrófica. Mas nem assim o cara parou. Foi na parede do Big Bang. E deu uma olhada lá assim. É, tipo... Agora, hoje... Hoje ele está em glória. Conhecendo o Deus que ele não conhecia. Na plenitude de um amor que ele ambicionava e encontrou. É. E de um sentido que ele buscava. De uma equação única. E hoje ele está dentro dela. Habitando a singularidade absoluta que é amor. Você começou sua fala aqui nessa pergunta agora do Boa Nova com passa rápido. Passa rápido? Qual que é o lance do passa rápido? É que tudo passa rápido mesmo. Eu conheci pessoas que eu olhava para elas quando elas tinham oito anos de idade e me dava uma indústria enorme porque eu dizia, meu Deus, quantos anos essa pessoa vai ter que viver nessa condição? Sim, Caio. Uma condição de atrofia ou de incapacidade, seja lá o que for. E o extraordinário é que algumas delas estão com a cabeça branca e se tornaram velhos e belos seres especiais. Nossa. Velhos e belos seres especiais. Aí, quando eles tinham oito anos, eles tinham oito anos. Agora eles estão com sessenta. E eu vejo que está lá com a cabeça branca. Igualzinho, aos oito anos de idade. Olha só. O Caio. E quase todos eles, quase todos, carregam um humor que a maioria dos atletas olímpicos não possuem. É claro que uma pessoa que vive dentro de um estado condicionado de limitação, aparentemente o tempo passa mais demoradamente para ela. Mas essa é a nossa impressão. É porque eu também atribuo o tempo ao outro a partir da minha interpretação de tempo. Claro. Focado até na atividade. Claro. Mas o tempo, para um caboclo, às margens de um rio da Amazônia, passa de modo diferente do que passa para mim. O tempo hoje, para mim, chegando aos sessenta e cinco anos, passa de um modo diferente de como o tempo passava para mim quando eu era criança. Eu era um desesperado, correndo atrás do tempo, na infância, na adolescência. Meu Deus, eu estava na Fórmula 1 do tempo. Depois eu me converti e fui para a Fórmula não sei quantos mil da evangelização do mundo. Você foi para a NASA. Fui. Fuguete. Fui para viagens intergalácticas do evangelho. Viajar. Isso é uma vida muito doida. Como eu falei ontem, se toma café em Nova York e prega a noite em Londres. Sim, você falou. Direto. E olha hoje. Que dia é hoje mesmo? É quarta? Hoje já é quarta, Caio. Já é quarta. Dia 10 de julho. Quarta-feira. Já estamos no meio do ano. Vou acabar aqui, tem uma reunião. Depois tem um encontro com uma autoridade no fim do dia. Aí depois vou ficar quieto porque estou feliz com os meus dois netinhos que vão dormir aqui. Teteus e Lara. Dois dos cinco netinhos que a gente tem. Aí é brincadeira, conversa. Vai curtir? Curtir. É outro tempo. Então, a mesma pessoa em fases diferentes da vida tem uma relação com a sensação de tempo completamente diferente. Para o meu pai o tempo era diferente de mim. Não viu ele dizer aí quando mostrou uma canoinha no rio Purus? Sim. Quando ele falou assim, eu passei a minha vida inteira remando nessas canoinhas para cima e para baixo. Porque foi verdade mesmo. Claro. O tempo para um cara que rema, dias e dias para chegar em um determinado lugar, não era de motor não, era no braço. É outra história, meu irmão. Ou para um cara que fica tomando conta de um lote de castanhas do Pará na beira do rio, sem nenhuma outra alma. Por dois meses. Nossa. Espantando o porco do mato, queixada. Que queria comer as castanhas, brigando com um carapanã à noite, mosquito a noite inteira, alimentando fogo. E chuva caindo, ele embada uma tapera com o fogo ali, dois meses seguidos aos 17 anos, 18 anos de idade. É um cara diferente, não é? É. Do que um menino babaca que se ficar uma noite na porta do bar e ninguém for buscá-lo, ele entra em crise. E a gente está falando de idiotas e de homens. O tempo é diferente para essas duas categorias. Eu vejo um cara sem propósito, que está aí com 40 e tantos anos, olhando para cima, tirando coisa do umbigo. O dia inteiro, sem fazer nada, só aqui. Meu Deus, eu com 40 anos de idade já tinha salvado o mundo e me perdido no mundo. Já pai de tudo que é filho, já era avô, já estava... Já tinha ido e voltado. Já tinha ido e voltado um milhão de vezes. Claro que o tempo, para mim, tem um outro significado que tem para um cara desse. É. Então o tempo não é absoluto, é uma, claro, é uma constatação da física. O tempo é diferente em lugares diferentes e do ponto de vista da subjetividade também. Ele é diferente para pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes. de modo que a mesma quantidade de tempos para pessoas diferentes vai ter passado de modo distinto. Mas que é rápido, é. Só não é rápido para o desesperado, que não aguenta mais viver nem existir. Aí esse tenta se autodestruir para ver se desaparece, tanto da existência quanto da vida. Uma pessoa que tem uma relação livre com a vida, ela entende o tempo de outro modo? Olha, quem ama, entende o tempo de outro modo. Existe uma relação tempo-liberdade. Quanto mais você ame, mais você verá o tempo de um modo diferente. E quanto menos você ame, mais estranhamente ansioso será o seu sentir do tempo. Ok. De modo que o amor tira a ansiedade do tempo. E a falta de amor aumenta e exacerba toda a ansiedade de existir. Quando eu digo amor, eu estou falando daquilo que não se separa. Fé, esperança e amor. Porque quem ama descansa, quem ama confia, quem ama se preocupa pelo outro, mas não se desespera com nada. O amor não se exaspera tanto quanto não se desespera. E confia que haverá uma saída. O amor não acha que viu tudo, porque a gente também ama em parte, mas ele confia na parte que ele não enxergou. E diminui absurdamente a ansiedade de ser. Quando você descansa e crê nesse amor superior. E quando você mesmo pratica o amor superior a partir de você na relação com os outros. O que tira imensamente a ansiedade desesperada de existir. Porque na ausência do amor, tudo que fica é sofreguidão. A ausência do amor produz sofreguidão. E aí, Braulio? Tem uma frase, uma pergunta na sequência aqui. Eu acho que você já respondeu, mas eu vou fazer. Estou cumprindo o meu protocolo aqui. É a morte a verdadeira porta da liberdade? Eu fiz essa pergunta anteriormente, eu tinha ido para outro canto. Eu não sei se você está afim de falar disso. O Paulo acabou com qualquer que seja a valorização da morte como morte. Paulo acabou com isso completamente. E escrevendo as cores. Jesus é que acabou com isso. Quando ele disse que o caminho para a vida é morrer. Quando ele disse que não temam quem mata o corpo. Temam sim aquele que pode jogar a alma no inferno. Mas morrer? Quando ele disse, deixem os mortos sepultarem os seus próprios mortos. A morte está toda relativizada. Quando ele inventa de ressuscitar. Quando ele inventa de ele próprio ressuscitar e de ressuscitar os outros. Exato. Relativizou a morte. Dá uma vacalhada. E vem Paulo com essas, com as fórmulas de Paulo que são as mais lindas. De toda a linhagem cristã. Sim, ele é muito poeta. É, ninguém se comparou a ele. Fantástico. Como em 1 Coríntios 15, quando ele... É genial. Realmente aquilo é um canto. É genial. É um canto, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo que nos dá a vitória. E quando você vê aquilo tudo montado no grego, fica rimado. É lindo, é lindo. É lindo. Oh... Como hoje aqui nesse texto que eu li, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha que coisa, que poesia. É fantástico. Ou quando ele diz também, escrevendo aos Coríntios, não é? Pois tudo é vosso. Seja a vida, seja a morte. Sejam as coisas do presente ou do porvir, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Seja a vida, seja a morte, tudo é vosso. Ele transformou a morte na vida e a vida na morte. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Genial. Aí, aí, chupa, né? E aí, acabou, né? O que você vai dizer? É. Coisa linda. Chupa a morte e o inferno. Chupa. É lindo, é lindo. E aí? Meu Deus do céu. É lindo, é lindo.